Essa pira é do patrulhão, vossa diva-zeuzia Essa novinha que tá na volânda, vossa diva-zeuzia Viva Tertura em cima da pirata, viva-dora-budia Essa pira é do patrulhão, vossa diva-zeuzia Essa novinha que tá na volânda, vossa diva-zeuzia Viva Tertura em cima da pirata, viva-dora-budia Mas é pra que se vai afirar E se vai agora por dia E se vai agora por dia